A matemática e a teoria dos modelos. A teoria dos modelos é uma subária da lógica matemática que estuda as propriedades e os comportamentos de diferentes sistemas formais. Os modelos podem ser usados para analisar diferentes áreas do conhecimento, como a física, a biologia, a economia e a ciência da computação. A matemática desempenha um papel fundamental na teoria dos modelos, já que as ferramentas e os conceitos matemáticos são usados para construir e analisar modelos formais. Por exemplo, a teoria dos conjuntos e a teoria dos grafos são frequentemente usadas na construção de modelos. Além disso, a teoria dos modelos tem uma estreita relação com outras áreas da matemática, como a teoria da computação, a álgebra e a análise matemática. Os modelos formais são uma forma de representação do mundo, que permitem analisar e compreender as propriedades dos sistemas que estão sendo estudados. Eles são construídos a partir de um conjunto de axiomas e regras de inferência que permitem deduzir novas proposições a partir das proposições existentes. Um exemplo de aplicação da teoria dos modelos é a análise de sistemas físicos complexos. Por exemplo, os modelos matemáticos são usados para analisar a dinâmica de sistemas como o clima, as populações de animais e plantas, e as interações entre diferentes espécies. Além disso, os modelos são usados para estudar a propagação de doenças infecciosas e a disseminação de informações em redes sociais. A teoria dos modelos também tem aplicações na ciência da computação, onde é usada para analisar a corretude de algoritmos e sistemas de software. A análise de modelos formais de sistemas de software permite detectar erros e falhas antes que o sistema seja implementado, o que pode economizar tempo e recursos. Em resumo, a teoria dos modelos é uma área da matemática que tem uma ampla variedade de aplicações em diferentes áreas do conhecimento. A matemática desempenha um papel fundamental na construção e análise de modelos formais, que permitem entender e prever o comportamento de sistemas complexos. Além disso, a teoria dos modelos é uma ferramenta valiosa para a análise de sistemas de software e para a detecção de erros e falhas antes que o sistema seja implementado.